Show de bola. E agora falando um pouco sobre a atuação, o professor Leandro, ele falou, ele até pediu pra te perguntar, que teve um caso que você, foi você que fez um parto? Foi, foi. Conta esse caso aí pra gente, cara. Fez um parto durante o serviço, ou seja, o cara, além de guarda civil municipal, é parteiro. Rapaz, foi engraçado, porque a turma de 2015, eles entraram no dia 29 de julho de 2015. E esse parto, ele aconteceu 1º de agosto, né? Então, o cara entrou na escala, aí o primeiro serviço dele, tava eu, de um antigo, e dois novatos comigo na viatura. Primeiro serviço do cara, ele pegou um parto. Primeiro serviço da Iane, e eu não lembro qual foi o outro que tava comigo, ele já foi, era o Gaúcho que tinha na guarda, ele já saiu da guarda. Primeiro serviço dos dois guerreiros, eles fizeram um parto comigo. A gente tava ali no Asa Branca, na rua José Aleixo, ali no Asa Branca. Pra quem não conhece, você sentindo, saindo ali do Asa Branca, sentindo, tá aí, de teve uma antes, né? Então, eu tava ali na rua José Aleixo, eu... Viatura? É, patrulhando e tal, na rua José Aleixo, né? Aí, o carro deu luz alta. Aí, eu olhei pelo retrovisor e eu percebi, eu falei, ó, tão pedindo ajuda, bora parar. Quando a gente encostou, o cara, olha, ela tá aí em trabalho de parto, vocês com viatura levam mais rápido e tal, tudo mais. E aí, pô, então, bota ela na viatura, ela ficou com a cabeça deitada no colo da servidora nossa. Aí, a gente pegou... E a mulher morreu de dor. A mulher gritando, velho. Nossa! É. Aí, eu liguei o giro, né? O cara que tava dirigindo, ele ficou... Como era o primeiro serviço dele, ele não sabia o que fazer. Já deu beriberga. Ele colou ele, né? Essa é a verdade. A gente chama de colar as placas, né? Colar as placas, deu beriberga e começou a tremer. Graças a Deus, a moça que tava atrás tava me ajudando bastante, né? E aí, a gente ligou o giro, ligou a sirene e tocamos pra maternidade. Quando chega ali na curva da Thaís de Teve, a curva ali, perto ali do pessoal militar, onde fazem muita blitz ali, a mulher gritou, ah, vai nascer, vai nascer. Eu parei a viatura e fiz o parto da mulher. Botei a luva, a gente anda com luva na viatura, né? E rolou na hora. É, na verdade, assim, não deu tempo de botar metade de uma luva, eu olhei e já vi a cabecinha da criança, né? Aí eu só tive o trabalho de aparar a criança e, graças a Deus, porque... E graças a Deus foi um parque tranquilo a filha, né? Até hoje eu me relaciono com a família. Ah, é? Você conhece a criancinha? Isso, é Daniel, o nome dele, né? Ele passou a fazer parte da minha vida, né? Não, então vamos cobrar aqui do Juliá o seguinte, né? Vamos cobrar dele uma foto no Instagram dele, ele vai ter que colocar uma foto lá, né? Com o Daniel, Daniel... Já tem, já, já tem. Só procurar lá, tem eu com a foto, a criancinha no colo. Show de bola, cara. Show de bola, cara.